Ah, Michael! Oi! Vem aqui pegou o teu passaporte, mas bota dentro do ziplope, se ele estiver dentro da sua cueca, que eu não vou pegar isso, não. Fala sério. Tá aqui na mão. Ah, show. Isso é carteira de trabalho, mano. É que eu acho que eu nem tenho passaporte, sabe? É... Faz muita falta? Só se você quiser, entra lá em Miami, porque isso aqui não vai pra lugar nenhum do mundo. Pelo amor de Deus, Regina! Se eu quero ir pra Miami, meu sonho é ir pra Miami, perseguir meu sonho de ir pra Hollywood. Você precisa me ajudar, cara. Não, vou fazer o seguinte, então. Eu consigo agitar o contato que eu tenho com a PF. Ah, obrigado, mas estou sem fome agora. Acabei de ver. Não, não. Rapaz, a PF é Polícia Federal. Amigo meu, amigo meu de infância. Reginal, trabalha lá, entendeu? Despachante. Ele pode agitar pra gente, de repente, um passaporte de emergência. Que maravilha, Reginal! Tá fechado. O que eu tenho que fazer? Agora tem que fazer a foto, entendeu? Uma foto boa. Uma foto pra botar lá, pra ter mais chance de tirar o visto. Entendeu? Não, mas se eu tiver na foto, já fica boa. Ah, não sei. Faz a cara de foto aí. Faz a cara de foto aí. Faz a cara de foto. A cara de foto. Cara, assim como eu. Uh! Não! Sorria, Reginal. A vida também. Mas eles não gostam de quem sorrir, não. Não, mas eu gosto de sorrir. Eu vou ter a foto. Eu vou ter a foto. Gente, já testei todos os cartões. Esse aqui é de Marcos Albuquerque. Não sei nem de quem é. Ai, daqui a pouco eu vou estar usando, sabe o quê? O cartão da Blockbuster. Pra ver se tem crédito ainda. Jéssica! Oi, querida. Tudo bem? Como é que você tá, meu amorzinho? Então, na verdade, só vim aqui mesmo pra te apresentar o meu namorado Veno, que além de lindo, louro, gato, sarado, é louco por mim e tem um conversível. Tudo bem? Você é muito biscate, né, garota? Se aproveitando do gringo. Prazer. Jansky. Saúde. Aliás, meus pêsames, né? Gente, desculpa. Infelizmente, não vou estar podendo dar atenção pra vocês porque eu tô tentando comprar aqui o negócio da internet. Usei todos os cartões, tá tudo dando pau. Bom dia, bom dia. Gente, foi você que fez o disco da Xuxa ao contrário, não foi? Com certeza. Deixa que eu falo com ele. Ela tá na merda. Ela tá sempre na merda. Ela é pé-rapadura. Pé-rapadó. Pé-rapadó. Pé-rapadura. Sim. Ela é pé-rapadó. Obrigada, Jéssica. Tá na merda. Um cartão do Bolshoi? Meu Deus, gente. Obrigada. Opa! Você tá maluclóvis que veio no... Não, não, não. Que isso, gente? Deixa ele me ajudar, um menino solidário, cara. Ajuda nada, entendeu? Só que a gente tá indo pro Caribe, minha querida. Vocês vão pro Caribe? A gente vai pro Caribe, entendeu? Curti uma semaninha de férias, com tudo pago, cartão na minha mão, essas coisas. Beijo, meu amor. Só vi aqui mesmo tirar onda com a sua cara. Ai, que fofo. Mimitou direitinho. Tchau. Olha pra lá, não. Pode sair. Fomitar, eu acho, gente. Ai, é muita biscateira, né? Passando a perna no gringo. Coitado. Conseguir as coisas assim é mole. Eu quero ver na honestidade. Sem atalho, tá? Caminho mais curto? Desconfie. Fique atento. Tá? Jéssica. Aqui. Será que você me dá uma forcinha aqui, Jéssica? Que eu tô... Entrei num site aqui, mas tá tudo em inglês. Eu não sei nem com o botão que eu tenho que apertar. Ai, mãe, eu tô estressada. Tá bom. Então, já que você tá estressada, eu vou tentar aqui. Porque eu vou pedir pra uma loja lá dos States as encomendas do pessoal que aí eles entregam lá no hotel da Te Dar a Prima Rosa, entendeu? Ué, você... Você tá... Você tá fazendo já as compras lá dos Estados Unidos? Sim. Mãe, senta aqui, ó. Fica mais à vontade. Mas você não tá estressada? Mãe, mais estressada eu vou ficar se eu tiver que te dar uma aula de computação gráfica, né? De computador tecnologia, inclusive, mãe. Acho que eu faço pra você. É. Mas por que que tá prestativa assim do nada? Mãe, é o mínimo que eu posso fazer por uma senhora, senhoria que me carregou no bucho nove meses. Entendeu? Me deu de mamar, o bico rachou, o bico caiu. Chega! 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 Chegou. Tá aqui, ó. Meu cartão e a lista, tá? Tá. Então, faço tudo direitinho. Presta bem atenção na lista de encomendas. Claro, vou fazer só o que tá na lista. Tá bom. Vou comprar só o que tá na lista de encomendas. Só não falei qual é a lista. É, né? É, né, né? É, né, né, né? É, né? Tchau.